Boa noite, pessoal. Fábio Santos aqui, Espiritualidade Independente. Conforme prometido, hoje a gente vai fazer a segunda live do livro A Resposta para Tudo. Eu vou falar, então, sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, eu vou falar Bíblia, dogmas e linguagem religiosa. E vou comentar também sobre vida após a morte e a reencarnação, tá bom? Então, quem ainda não tem o livro A Resposta para Tudo, pode acessar meu site, fabsantos.com. Hoje ele não está aqui embaixo, mas é fabsantos.com. Você vai lá na página de livros e você vê a resposta para tudo. E vê do que se trata o livro e tudo mais, para quem não sabe ainda. Para quem já leu, muito bom, pode mandar suas perguntas. Quem não leu ainda, não tem problema, porque eu não vou contar o livro. Eu vou comentar alguns assuntos que eu menciono no livro, tá bom? Então, vamos lá. Começando. Ah, para quem não viu, só antes, para quem não viu a primeira live do livro A Resposta para Tudo, eu falei sobre a introdução do livro e o primeiro capítulo, que é intitulado O que é Deus, no mês passado. Então, vocês podem procurar no YouTube, no meu canal, está lá a primeira live A Resposta para Tudo, tá bom? Vamos lá, então, falando sobre a Bíblia, dogmas e linguagem religiosa. Nesse capítulo, eu resolvi falar logo no começo sobre esse assunto, porque, principalmente sendo brasileiro e escrevendo basicamente esse livro para o público brasileiro e para o público latino em geral, O Brasil é o maior país católico do mundo e a América Latina tem uma forte influência católica. Então, eu já resolvi colocar esse capítulo logo no começo para falar sobre Bíblia, dogmas e linguagem religiosa para a gente já deixar algumas coisas claras, né? Então, no livro, eu comento algumas coisas sobre as diferentes traduções da Bíblia dos seus livros. Então, só as traduções, né? Como a Bíblia foi construída, principalmente se a gente começar no Velho Testamento, como que foram, os livros foram colocados em conjunto, né? Algumas curiosidades. De cara já, gente, eu já posso recomendar para vocês o livro do Mauro Biglino. O Mauro Biglino é um estudioso italiano, ele não é religioso, ele não é espiritualista, ele se especializou em tradução dos originais dos livros do Antigo Testamento, tá? Então, ele vai lá no grego antigo mesmo, no aramaico e tudo mais, e faz essa tradução de acordo com o significado das palavras. Tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, no kitã de tradução, né? O aramaico antigo, as escritas antigas, elas não tinham as vogais. Então, elas eram só escritas com consoantes, né? As palavras não tinham vogais. E as vogais eram inseridas e o tom que você dizia as palavras era na leitura, né? É leitura em voz alta. Então, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. Então, as pessoas, ao momento que estavam lendo esses textos em voz alta, elas colocavam as vogais necessárias de acordo com o sentido da palavra e a entonação e a forma de falar. E aquela forma de falar e aquela vogal colocada naquele momento dava o sentido à palavra, né? Então, as coisas não eram tão claras como são hoje, né? Mesmo hoje a gente vê algumas palavras que ainda confunde a gente, né? Ou a forma com que a gente fala e tudo mais. Imagina aquela época que poucos liam, poucos escreviam, e as escritas eram só em consoantes. E você tem que colocar a vogal, colocar a entonação, pra dar o sentido naquilo que você tá lendo. Então, foram esses textos que os antigos religiosos pegaram pra consolidar e fazer a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento que a gente conhece. Então, é muito, muito complexo. O Mauro Biglino, o livro dele, a Bíblia não é um livro sagrado. Esse título é polêmico, mas é muito interessante. O livro dele é muito interessante. É baseado 100% nas traduções dele. E ele promete, no começo do livro, na introdução, que ele não vai fazer nenhum comentário religioso. Ele vai, em nenhum comentário referente às traduções dele, à interpretação dele. Então, ele escreve o livro, um livro rápido, um livro fácil de ler, se não me engano, 200 e poucas páginas. Eu li em um dia, foi muito tranquilo. E ele fixa os comentários dele nas traduções, nas palavras, nas histórias, né? E como aquela palavra pode ter vários significados de acordo com a vogal que você coloca, de acordo com a entonação que você coloca. E eu comento isso no livro, Resposta para Tudo. E dou alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o Mauro Biglino, ele diz que no Antigo Testamento, em nenhum momento se fala em eternidade, por exemplo. A palavra eternidade não consta na Bíblia, segundo o Mauro, né? Ele diz que o termo lausado é por muito tempo, mas por muito tempo não é eternidade, né? Então, ele conversa um pouco sobre isso, é muito interessante. Outra coisa que ele diz é que não existe Deus na Bíblia. Não existe essa palavra Deus. A palavra que se refere a Deus é Elohim. Elohim são deuses. Eu estou aqui, gente, eu estou aqui explicando de uma maneira muito pastel, tá bom? Como a gente está aqui numa live, eu estou só tentando atiçar a curiosidade para vocês seguirem o livro, Resposta para Tudo, obviamente. E o livro do Mauro Biglino, tá? Que é muito, muito interessante. Então, ele comenta várias palavras, várias escrituras. O Mauro Biglino, ele foca no Antigo Testamento, tá bom? Então, a gente não está falando de Jesus, Novo Testamento e tudo mais. Apesar de que esse mesmo processo de escrita e tradução também se transfere para o Novo Testamento, tá bom? Mas ele fixa, e eu também fixei, no Resposta para Tudo nesse capítulo, no Antigo Testamento Bíblico, tá bom? É muito, muito, muito interessante. Ele comenta também os autores, né? Porque os livros são atribuídos a autores na Bíblia. E ele comenta assim, mas como que... O livro foi escrito durante milênios, né? A Bíblia, imagina, o Antigo Testamento, a gente pode aí, por 2 mil, 3 mil anos, entre o começo e o fim dele, se a gente for para o Novo Testamento ainda, vai mais ainda, porque muitas das histórias que foram escritas começaram a ser escritas 200 anos depois da dita morte de Jesus, né? Então, é muito, muito, muito complicado. O que ele está falando, gente, o que eu estou falando, o que eu estou pondo no livro a resposta para tudo, eu posso aqui dar um N, N exemplos. O que a gente está falando é que a gente precisa ter cuidado. Não é que o que está escrito lá não presta, ou o que está escrito lá não serve para a vida, ou tudo mais. O que a gente está falando é para ter muito cuidado na interpretação que a gente tem desses textos que já foram interpretados para nós, né? Alguém mastigou isso e deu para a gente comer. Então, a gente precisa, mais do que nunca, usar o crivo da razão, usar estudos mesmo e ir atrás de pessoas que realmente entendem das escritas, como o Mauro, entendem das escritas dos ginais e ver o que está escrito ali, né? No livro dele, ele diz várias passagens de que... Isso a gente observa até nessa tradução. Se você pegar uma Bíblia agora e você abrir várias histórias, descreve Deus como vingativo e Deus vingou e foi lá e destruiu tal cidade, mas aí a gente pensa Deus é todo amor, Deus ama toda... Deus vingativo faz algum sentido? Não estou nem discutindo se Deus existe ou não, isso foi discutido no outro capítulo, né? No primeiro capítulo, no primeiro vídeo, mas estou lendo a Bíblia falando assim, ah, Deus foi lá e castigou aquele povo ou defendeu um povo em detrimento de outro, e a gente começa a pensar e junta isso com a tradução Elohim, né? Que não é Deus, são deuses. E a gente fala deuses? Mais de um? Hum, será que é uma entidade realmente suprema ou será que é um ser ou uma pessoa ou uma raça dominante que estava aqui presente, né? Então, pesquisemos. e essa vontade de pesquisar que eu tento atiçar em vocês nesse segundo capítulo do livro A Resposta Pra Tudo, tá? Muito, muito interessante. Mais uma vez, isso eu vou falar toda live e eu fiz um capítulo exclusivo disso no Resposta Pra Tudo e a gente vai chegar lá. Toda desconstrução é muito dolorosa. Se você passou a vida inteira escutando uma coisa, eu não vou nem falar de vidas, né? Se você passou uma vida inteira escutando uma coisa e chega alguém e te apresenta uma ideia nova, a primeira coisa, a nossa tendência é recusar, né? Falar, não, esse cara tá louco, isso aí não existe. Mas se a gente der uma respirada e falar assim, opa, deixa eu dar uma escutada, vamos escutar o que essa pessoa tem, vamos comprar esse livro, vamos ler, vamos ver o que ele fala, vamos atrás das referências, porque talvez isso possa ter algum fundamento. Então, nesse caso da Bíblia, realmente foi uma descoberta pra mim, eu, pra quem viu uma história lá no meu site de Fabio Santos, eu nasci numa família católica, cresci em colégio batista, a vida inteira tendo aula de religião toda semana, tendo culto na escola toda semana, eu fiz uma faculdade nos Estados Unidos que também era batista, então tinha aula de religião, então eu tive estudo da Bíblia o tempo inteiro, a vida inteira, até os meus vinte e tantos anos, desde criança, desde que eu nasci, em cima dessa interpretação de que o mundo foi criado em sete dias de vinte e quatro horas, e Deus castiga, é muito, muito, muito difícil desconstruir isso, né? Mas se eu, que sou mais um no mundo, conseguir, vocês com certeza que são muito melhores do que eu, conseguem, tá bom? Outra coisa interessante que eu menciono no livro, a Bíblia, do jeito que ela existe, ela só foi construída em capítulos, no ano de mil duzentos e vinte e sete, mil duzentos e vinte e sete depois de Cristo, gente, ela foi dividida em capítulos, em versículos, no ano mil quinhentos e cinquenta e um, ela foi dividida em versículos, olha que coisa, é complicado, né? Quem tá dividindo isso, né? Quem dividiu em capítulos, né? Eu comento um pouco lá no livro, quem dividiu em versículos, quem escolheu que livro deve entrar, que livro que deve sair, né? E o nosso próximo assunto, que também tá vida, prosa, morte, reencarnação, né? Eu vou comentar isso mais pra frente, mas a reencarnação, ela tá na Bíblia, ela tá na Bíblia, e ela era aceita pela Igreja Católica, né? Mas daqui a pouco eu comento sobre reencarnação, deixa eu ir pra dogmas que tem tudo a ver com religião, que tem tudo a ver com Bíblia, né? Um dogma, muitas pessoas falam assim, ah, Fábio, você recomendou fazer isso, você falou pra fazer aquilo, você falou que é assim, você falou que é sábado, primeiro que eu não sou dono da verdade, nada que eu falo aqui, aqui eu só tô atiçando a curiosidade de vocês, o que eu falo aqui, normalmente é minha opinião, e algumas coisas são provocativas pra vocês irem atrás disso, não pra ter a minha palavra, tá? Então, as pessoas falam, ah, Fábio, você não tá falando que isso é um dogma, né? Na verdade, gente, uma vez eu disse aqui que eu gostaria de ser cremado 72 horas depois de eu morrer, uma pessoa me perguntou, isso não é dogma? Deixa eu explicar pra vocês o que é dogma, e eu também expliquei isso num livro A Resposta Pra Tudo, dogma é uma afirmação religiosa, religiosa ou não, mas estamos falando aqui é de religião, né? Indiscutível, tá? Indiscutível. A religião católica, por exemplo, tem mais de 60 dogmas, então são 60 afirmações indiscutíveis. Uma delas é que Jesus é Deus, tá? Jesus é Deus. Essa é uma afirmação da Igreja Católica indiscutível. Você não pode ir numa missa, você não pode ir na Igreja Católica, levantar a mão e falar assim, eu acho que Jesus não é Deus. Você pode até fazer isso, porque liberdade de expressão e tudo mais, mas isso não é discutível dentro da Igreja Católica, tá? E outras religiões também tem dogmas, eu fico falando aqui toda hora também, eu vou dar uma cutucadinha no Espiritismo, o Espiritismo hoje tá cheio de dogma, cheio de dogma, né? Mas vamos continuar pegando no pé do catolicismo que as pessoas gostam mais, né? Não é pegando no pé, gente, respeitando todo mundo, tá? Mas os dogmas são as afirmações indiscutíveis. Então a gente começa a falar, poxa, a definição de dogma por si já é uma afronta à minha liberdade de pensamento, né? Uma coisa ser indiscutível já me gera um problema. Isso sou eu, Fábio, tá bom? Não sei pra vocês, pra mim, eu, Fábio, me gera um problema muito grande. Eu acho que nada é indiscutível, tudo é indiscutível, né? Existe uma afirmação que já caiu no dito popular, isso tem uma razão muito forte, isso a gente pode conversar numa outra live, é que a política, como é que é? Política, religião, não se discutem, né? Gente, discutem sim, tudo se discute, tá? Tudo se discute, tudo, tudo, tudo. Eu não quero entrar muito a fundo aqui, mas esses dogmas acabam virando, acabam virando imprentes na gente, acabam virando contratos dependendo desses dogmas, né? É muito, muito complicado, a gente não deve ter nenhum, qualquer lugar que tem uma afirmação indiscutível, já, pezinho atrás, entendeu? Eu não me dou bem, eu não sei vocês, eu não me dou bem em nenhum lugar que tem algum dogma ou que tem alguma pessoa que me fale é assim, ponto final, né? Pra mim o ponto final não existe em nada na vida, nada tem ponto final, né? Pra mim sempre tem alguma discussão, desde que essa discussão seja saudável também, né? Ou não discutir pra ter razão, ou discutir pelo mero fato de discutir, né? Então, no livro Resposta pra Tudo, nesse capítulo, que eu ainda tô falando, de, de, é o mesmo capítulo, tá, gente? É linguagem religiosa, a Bíblia é linguagem religiosa, dogmas, né? É o mesmo capítulo. Então, tudo é discutível, a gente tem que discutir tudo, né? Ah, mas por quê? E aí, a gente tem que passar pelo nosso crivo da nossa razão, do nosso coração também, né? Porque a gente não pode deixar a emoção de lado, né? A gente pode falar um pouco mais pra frente em alguma outra live sobre inteligência emocional, né? Que falta muito, falta muita inteligência emocional nas pessoas hoje, né? E a decisão é nossa, não é de ninguém, ninguém tem que dar nenhuma verdade pra gente, né? A verdade é a gente, nós temos que saber a nossa verdade, né? É aquela coisa que você quer ser feliz ou ter razão, né? Tem essa, quando você entra em discussão, né? Mas, enfim, vamos lá pra frente. Então, essa parte, eu vou ver se, eu tô vendo que tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar ler, tá, gente? Terminando esse capítulo, então, basicamente, isso que eu discuto, na verdade, eu não vou muito profundo nos assuntos, no livro todo, a resposta pra tudo, o livro inteiro é uma provocação, uma pesquisa, tá? Eu, a minha missão aqui, vocês estão lendo isso no meu site, vocês estão lendo isso em todas as comunicações que eu faço, eu sempre vou falando, né? Adquira a sua liberdade, declare a sua independência espiritual, né? Independência espiritual é ser livre pensador, ser livre pensador é estudar por você mesmo, é tomar as conclusões por você mesmo, tá bom? É muito legal a gente ter ajuda de pessoas, é muito legal ter pessoas orientando, né? Olha, por que que você não vai por aqui, tenta esse lado, leia isso, veja esse vídeo, é muito legal, porque a gente vive numa comunidade e a gente precisa um do outro, né? Mas a decisão final é nossa, né? A gente não precisa entrar em confronto, nada disso, então, é mais uma coisa da gente ter, é, é, tomar conta da nossa vida, novamente, né? É, é, tomar a rédea da vida, não ser mais carona, ser motorista, né? Na nossa, é, da nossa vida, a gente vai muito de carona com as pessoas, vai muito de carona com os líderes espirituais, das religiões, né? Você que fala assim, Deus sou eu, né? Eu, não eu, Fábio, né? Eu mesmo, né? Você mesmo, né? Eu sou Deus, né? A minha vida é minha religião, né? É, tudo o que eu preciso está dentro de mim. E o livro é uma provocação para você ir atrás disso, eu não dou nenhuma resposta pronta no livro. No livro eu tenho várias referências e várias provocações para você ir atrás disso, né? Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário de vocês aqui, eu já vou respondendo, senão eu já vou para o próximo capítulo, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente. Então, a palavra sagrada, estou falando assim, a sagrada Bíblia não tem nada, a palavra sagrada é outra polêmica, né? Que dá para a gente, dá para a gente conversar. Bem, bem, bem complicado. Fábio Santos, ó, meu chará aqui, pô, Fábio Santos Jorge, só tem um Jorge a mais aí. Tudo bem, Fábio? Ele coloca aqui, falando das escrituras, a história de Jesus não é um holograma forjado, já que houveram personagens como Mitra e Roros com a mesma história. Olha, Jesus, apesar de eu não comentar isso no livro, é um capítulo à parte, né, gente? Realmente, a história que nos conta de Jesus, eu diria que 60%, 70% foi inventada, né? Começando por toda a parte da crucificação, né? Jesus nunca foi crucificado. A história dele é outra, completamente diferente, né? Jesus casou, Jesus teve filhos, né? Por que um ser dessa magnitude ia vir para a Terra e não ia ter essa experiência? Ele veio exatamente para ter essa experiência também, né? Entre outras coisas que ele fez, esse ser fantástico que veio para cá, né? Mas ele precisava também dessa experiência, né? E isso é mais uma... Sim, sim, mais uma manipulação na Bíblia, mais uma manipulação das religiões, sem dúvida nenhuma. É um holograma forjado, sim. E essa história é chupada, assim, de outras histórias mitológicas, de outras histórias, de outras... de outras eras, né? Como Roros mesmo, que você coloca aí. E se a gente coloca até o aniversário, dito como Jesus, de 25 de dezembro, né? É uma data... É a data do Deus Sol, né? Quer dizer, se a gente começar a ver e tudo bem. Então, isso é muito complicado, gente. Dá para fazer uma live aí só de Jesus. Infelizmente, o Mauro Biglino não entra no Novo Testamento, tá? Mas ele dá outras... ele dá outras fontes para a gente ir atrás, tá? Aí, o pessoal aqui dando... Vocês podem ler os comentários das pessoas, as pessoas dando aqui outras referências também, tá bom? Algumas eu conheço, outras não, tá? E vocês podem ir atrás aí. Opa, legal! Pre, Curitiba... Vamos lá, em breve estaremos aí, hein? Legal, pode enviar aqui. O Kiron aí me enviou arquivos. Vamos lá, eu leio tudo, tá, gente? Pode demorar um pouco, mas eu leio. É, realmente, viu, Maria Dolores, são tantas manipulações que haja paciência mesmo, viu? Para peneirar tudo isso. Para peneirar tudo isso, mais uma vez, gente, é cada um por cada um. É você que faz essa peneira. Não sou eu aqui. Não é o Hélio Couto, não é o Rodrigo Romo, não é... Ninguém, tá? Faz essa peneira. Você faz essa peneira para você mesmo. Quanto mais você estuda, mais você tem condição de fazer essa peneira. Muita gente me pergunta, ai, Fábio, como consigo discernir isso, daquilo, estudando, gente? Não tem nada fácil, tem nada mastigado. Tudo que lhe derem mastigado, duvide, porque alguma coisa está errada ali. Ah... Ah, as pessoas questionando aqui e tudo mais. é isso aí. Vim, Luz aqui comenta, né? O Deus Vingativo, Yavé, né? Eu comento sobre Yavé no livro também. Famoso em Lio, né? Os Néflins de Robson Pinheiro, é verdade, Vim, fala disso. E tem outros livros, Rodrigo Romo fala disso, muita gente fala disso. Yavé, o chamado Anunnaki, né? Anunnaki, na verdade, é os que vieram do céu, mas já foi intitulado como uma raça, né? E o irmão Delien, que esses dois aprontaram pra caramba, estão por aí ainda. Mas isso é pra outro... Eu não comento isso no livro, tá? Eu acho que esse é um assunto já mais avançado, na minha opinião. Tem muita coisa pra gente saber antes de mexer na vida desses dois aí. Mas é engraçado que na Bíblia mesmo falam de Yavé e falam de Yavé comendo, falam de Yavé bebendo. Tem, inclusive, um episódio na Bíblia, gente, que o Mauro Biglino conta, que é muito interessante, que Yavé comenta com o povo dele escolhido de que ele foi... Ele foi... Ele tava passando mal um pouco da barriga e foi ali dar uma descarregada atrás da moita, né? E realmente tava meio complicado e tal. E aí eu lhe pergunto, né? Que Deus é esse que precisa dar uma descarregada atrás da moita, né? Vamos lá. Mas isso aí, vamos brigar com o Mauro Biglino, tá? Ele que conta isso no livro dele, na interpretação dessa passagem da Bíblia. Não lembro aqui de cabeça. Tá bom? Ai, 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 ai. Vamos lá. É muito complicado, gente. Obrigado, Nathalie. Tá adorando o livro. Eu agradeço. Essas pessoas realmente estão sendo ótimas aqui no feedback do livro e eu agradeço muito, tá? Então, é complicado, né? As pessoas falam é sacrilégio e tudo mais, né? Quando a gente fala que somos Deus, ah, você tá querendo se igualar a Deus. E aí, assim, começa a entrar em contradição, né? A gente comentou um pouco isso na live passada, que falou assim, ah, Deus criou tudo. Deus está presente em tudo. Bom, você tá presente em tudo e tá presente em mim. Então, falar que eu sou Deus, eu sou parte de Deus não tá errado, né? Não, mas como você pode fazer isso? Então, fica meio complicado. E a gente tem que escolher as batalhas também, né, gente? Não dá pra... Não é todo mundo que dá pra gente ter esse tipo de conversa. O livro Resposta pra Tudo, voltando, ele também serve... Eu sempre vou comentar isso nas lives. Ele tem dois objetivos, na verdade, né? Um é tentar reorganizar, dar esse passo pra trás pra quem já tá na espiritualidade, fala assim, ô, pra gente, deixa eu completar esses gaps que me faltam ainda, porque eu atropelei alguns assuntos e me faltam um pouco de base pra eu entender ou então muitas pessoas começam a seguir outras... outras... outros... referências espirituais e acabam esquecendo um pouco de estudar e checar a referência e vão aceitando muito o que lhes é dado, né? Então, você perde um pouco essa base. Então, o livro te traz um pouco pra trás e fala assim, opa, deixa eu procurar mais sobre esse assunto de uma ideia sagrada, a Bíblia, a tradução e tudo mais, que é o que a gente tá comentando agora. E a outra frente é exatamente pra essa pessoa que tá começando na espiritualidade ou que tem condições de começar na espiritualidade. Aquela pessoa que você fala assim, hum, esse cara não tá se achando muito em toda religião ou então eu tenho uma amiga que tá começando a questionar um pouco o que ela tá escutando na igreja, tá de presente o livro pra ela que com certeza é um primeiro passo, tá? É pra isso que o livro serve. É, Rosa, a crucificação de Cristo realmente é uma manipulação em muitas das histórias, tá? Eu estive lá em Israel, depois eu posso até fazer uma live comentando do que eu senti lá. Eu vou dar só uma manchete, uma das coisas que me incomodou e naquela época quando eu fui, eu fui há mais ou menos oito anos atrás, tá quase oito anos em abril, agora faz oito anos que eu fui. E eu ainda não tinha essa parte da crucificação e tudo mais completamente aberta como um holograma, né? Eu ainda acreditava nisso. E uma das coisas que mais me incomodou de fazer essa viagem pra Israel, passei uma semana, eu passei mais tempo no Oriente Médio, mas passei uma semana viajando por Israel, é a quantidade de igrejas e a quantidade de impedimentos e dogmas mesmo que te impõem lá nos lugares que a gente foi visitar. Igrejas que brigam entre si, o próprio lugar onde está o santo sepulcro, ele é dividido entre três igrejas, é um absurdo. Eu não lembro agora de cabeça, é a ortodoxa Armênia, a ortodoxa Russa e mais uma lá, eles dividem uma igreja em três e cada um não pode entrar no território do outro, um tem onde Cristo saiu da cruz, outro onde Cristo foi lavado, outro onde foi enterrado. Quer dizer, eu me senti tão mal, naquela época eu já me senti mal, eu falei assim, alguma coisa está errada aqui, alguma coisa está errada, porque não é possível ter tanto, como é que os cristãos se odeiam entre eles, alguma coisa está muito fora do eixo, né? Enfim. Célia, eu comentei sobre a Venezuela, só um parênteses aqui, que a live é sobre a resposta para tudo, mas eu fiz uma live no Instagram ontem, exclusivamente, quase exclusivamente, sobre a Venezuela, tá bom? Se não segue a gente lá, arroba espiritualidade independente, tá bom? Vamos lá. Então, essa história das cartas de Cristo, também comento outro dia, tá? Mas pela minha cara, vocês já estão vendo mais ou menos a minha opinião sobre isso, tá bom? vamos lá, gente, vamos para o próximo, então? Vida após a morte e reencarnação. É o terceiro capítulo. A vida após a morte e a reencarnação, e a gente só está na página 52 do livro, tá bom? Eu comento um pouco sobre o livro, mais uma vez, o livro também é para quem não acredita na vida após a morte ou não acredita em reencarnação, né? Eu tento trazer o leitor através de um bate-papo para tentar raciocinar comigo ou ir atrás de informações para chegar a uma conclusão de que será que isso realmente é verdade ou não é verdade, será que faz sentido a vida após a morte, será que faz sentido ter reencarnação, né? Essa é a ideia do livro. Então eu começo falando sobre um experimento científico dos anos 20, se não me engano, lembrar tudo do livro de cabeça está meio complicado, eu anotei algumas coisas aqui, pode de vez em quando ficar complicado. Foi um cientista mesmo que fez um experimento, ele começou, ele mediu, ele começou a pesar e colocou as pessoas que estavam em estado terminal numa balança, isso foi em Nova York, se não me engano, e ele começou a pesar, ele queria ver se a alma tinha peso, ele começou a pesar as pessoas antes de morrer e depois que elas morressem. E ele viu que no momento que há o desencarne, há uma perda de 28 gramas nessas pessoas, houve uma perda de 28 gramas nessas pessoas, e na época ele declarou que ele ficou muito assustado, ele declarou para o New York Times na época que ele ficou muito assustado com o resultado dessa pesquisa. Obviamente, isso aí foi suprimido, está perdido nos autos da história, isso não é tido como uma pesquisa científica e tudo bem, e aí começa, né? Claro que ninguém quer que a gente saiba a verdade, obviamente. mas ele conseguiu medir então essa energia, ou esse ectoplasma, ou chame do que você quiser, que foi 28 gramas. Então, eu comento isso no livro, comento essa passagem na Resposta para Tudo nesse capítulo, tentando atiçar a curiosidade de quem não acredita em vida após a morte, ou não acredita em espírito, ou não acredita que existe alguma coisa dentro do corpo, né? Para ir atrás desse experimento, para ir atrás de pessoas, dou algumas referências, para ir atrás de pessoas que pesquisam isso, né? E a parte da reencarnação, eu acho que essa parte da vida após a morte é até um pouco mais tranquila. Algumas pessoas acreditam, mesmo os católicos, falam, espera o dia do julgamento, os muçulmanos dizem que vai lá para o paraíso com não sei quantas virgens e tudo mais. Então, de uma certa forma, toda religião acredita numa vida após a morte de alguma forma, né? De algum jeito. Então, eu tentei focar um pouco mais na parte da reencarnação, nessa volta à Terra. Eu nem entrei no mérito de reencarnação em outros mundos, nem em outros mundos ainda, porque o próximo capítulo é que eu começo vida extraterrestre. Então, eu estou falando reencarnação na Terra mesmo. A gente morrer, passar um tempo do outro lado, de alguma forma, e voltar para cá. Então, como eu havia falado no começo da live, o catolicismo mesmo aceitou a reencarnação, aceitava a reencarnação abertamente, até mais ou menos o ano de 553, quando aconteceu o famoso Conselho de Constantinopla, onde foi retirado, a reencarnação foi retirada do catolicismo. E aí, várias histórias se contam, eu conto isso um pouco no livro, dizendo que um dos motivos seria um pedido da esposa do rei, de uma rainha, dizendo que ela não gostaria de voltar com uma serviçal, então, que revogassem a reencarnação da religião. E aí, tem várias histórias do porquê que isso foi feito, mas isso é, obviamente, amplamente conhecido. O cristianismo como um todo, não só o catolicismo, aceitou a reencarnação até o ano mais ou menos de 500, 560. Daí, por diante, começaram a haver várias vertentes. Existem algumas vertentes que ainda acreditam em reencarnação dentro do cristianismo, a gente pode falar até o próprio espiritismo que vem falando isso, religiões afro e tudo mais e outras espalhadas pelo mundo, outras religiões não cristãs como o budismo. A reencarnação é amplamente discutida em várias filosofias, em várias religiões, né? E eu converso um pouco com o leitor, atiço um pouco a curiosidade. Existem casos muito, muito, muito interessantes, gente, até um a pouco tempo eu publiquei aqui no Espiritualidade Independente mesmo, vocês podem procurar aqui nas publicações mais antigas, de relatos, e esse eu acho fantástico, esse eu acho, assim, maravilhoso, relatos de crianças, crianças de 3, 4, 5 anos que têm lembrança perfeita da última encarnação, né? Filhos que conversam com a mãe falando assim, ah, eu fui seu pai, eu fui seu avô, ou então, ah, eu lembro que eu vivi em tal lugar, e aí, ou então, crianças que resolvem o próprio assassinato, né? Ah, morreu numa outra vida passada e ela fala onde que tá o corpo, onde que tá... Existem relatos maravilhosos de crianças que não teriam a mínima condição de ter aquele conhecimento com 3, 4, 5 anos e relatam fatos da sua própria vida com detalhes de costumes da época, de roupa, de pessoas, da própria família, da cidade, ou pessoas que nunca viram na vida. Então, é muito, muito, muito interessante. Eu cito isso no livro, cito alguns casos e coloco algumas fontes, mas vocês, vocês podem pesquisar isso com vocês no Google, né? Você falou, mas a informação é ampla. Eu coloquei aqui um, uma referência aqui no Espiritualidade Independente, mas vocês podem procurar onde vocês quiserem aí. Existem 300 mil referências de casos de crianças falando sobre vidas passadas e um pouco mais, isso porque crianças têm a percepção um pouco mais aberta, né? Até os 7 anos, mais ou menos, mas existem casos de adultos também que lembram das suas vidas passadas com relatos bem interessantes, como eu disse, resolvendo crimes, dando detalhes de coisas que seriam impossíveis dentro do conhecimento, dentro daquela vida que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Então, gente, eu vou respondendo as perguntas de vocês agora, mas acabou, eu falei hoje sobre a Bíblia, Dogmas e Linguagem Religiosa, capítulo 2 do livro A Resposta Pra Tudo, e o capítulo 3 é a vida após a morte e reencarnação, que é o que eu acabei de falar. O próximo capítulo que eu vou falar, e aí eu vou fazer um capítulo, eu vou fazer uma live só dele, agora em março, né? No final de março, no último domingo de março, vida extraterrestre, tá bom? Mas lá desde o começo, o livro A Resposta Pra Tudo tá aqui, vou mostrar mais uma vez, eu sempre mostro isso aqui, o livro não tem essa tarde, essa tarde aqui é a edição do autor aqui, o único livro que eu tenho, vocês podem ir lá no meu site fabsantos.com e ver onde que vocês podem comprar, tá? Tá vendendo no mundo inteiro, se você é brasileiro e tá fora do Brasil, sem problema nenhum, vai na Amazon, na Amazon do seu país, com certeza tá à venda, se você tem alguma dúvida na Amazon.com, tem edição eletrônica pra você ler no Kindle, tem edição física no mundo todo, se você tá no Brasil, Amazon.com.br tem edição eletrônica e tem também lá no meu site, não só a Amazon vende a edição física, mas outros sites como Submarino, como... agora eu esqueci aqui, mas tem um monte de gente vendendo aí o livro, vai lá no fabsantos.com e vocês podem ver, tá bom? Então, recomendo muito a leitura do Resposta pra Tudo, não é porque é o meu livro, mas eu acho um livro... Bom, por isso que eu... Essa foi a minha motivação de fazer o livro, né? De servir realmente como um primeiro passo pra quem não tem muito conhecimento ou pra quem ainda precisa de um empurrãozinho em alguns conceitos e pra quem precisa se reorganizar também, porque eu acho que espiritualidade, a nossa conexão com nós mesmos e essa nova conexão com o nosso eu superior, isso eu vou falar muito no começo do curso Despertar Galáctico, e vocês... Hoje eu não vou falar muito do curso, mas vocês acessem lá no site e vejam o que se trata o curso Despertar Galáctico, tô no Brasil aí em maio, agora junho, depois volto em agosto, final do ano. Requer muita paciência, muito estudo e muita humildade, principalmente. O processo Despertar é um processo de teste de paciência e teste de humildade. Paciência por quê? Porque demora. Demora pra adquirir os conhecimentos, demora pra gente digerir as informações, humildade pra gente reconhecer que a gente não é dono da verdade, humildade pra gente reconhecer que a gente não sabe tudo, humildade principalmente pra rever alguns conceitos, né? E humildade pra dar um passo pra trás. Eu, de vez em quando, quando falo aqui, ah, o meu livro, o meu trabalho, as minhas lives, o meu curso, eles são um passo pra trás. Você fala, pô, ninguém quer dar um passo pra trás. Você dá um passo pra trás pra dar dois pra frente depois. Isso requer muita humildade, requer muita humildade você parar e dar um passo pra trás e falar assim, eu preciso rever algumas coisas. Não, mas eu já sei tudo de geometria sagrada. Pô, tem certeza? Será que não tem mais nada que você tenha que aprender? Será que não tem mais nada que você não tenha que aprender sobre a Bíblia? Ah, eu estudo a Bíblia há 20 anos. Eu sei tudo da Bíblia. Mas será que não tem mais nada pra você aprender da Bíblia? Será que o que você sabe é realmente correto? Não, é o correto. Com certeza é o correto. Então você acabou de criar um dogma pra sua vida, né? O seu dogma pessoal, né? Eu sei tudo da Bíblia. É um indiscutível. É uma afirmação indiscutível. Você acabou de criar um dogma pra sua própria vida. Então, eu digo que a minha proposta não é muito popular porque eu podia aqui falar gente, vamos todo mundo pro meu curso vai ser muito legal todo mundo vai sair feliz todo mundo vai sair desperto vamos fazer um salto quântico porque agora esse negócio de salto quântico tá na moda, né? Vamos dar um salto quântico juntos e todo mundo vai sair cantando com um baiar de mãos dadas não, gente meu curso é um tapa na cara é um tapa na cara não é pra sair chorando de lá desculpa risada é pra sair chorando, gente a gente precisa expurgar esse lixo que nos foi dado durante todos esses anos é muita humildade muita humildade pra dar espaço pra trás muita paciência e humildade pra dar espaço pra trás e esse é o meu objetivo se você não concorda seja muito feliz eu desejo toda a felicidade do mundo pra você toda até pra quem me xinga de verdade porque muitos do que me xingam são partes de mim são partes de mim me provocando testando a minha paciência testando pra ver como eu reajo né e eu fico muito feliz com tudo isso também com todos vocês quem não concorda seja feliz um dia você acha a sua verdade se é que já não achou que bom agora se você concorda se você quer um empurrãozinho porque eu não sou guru eu não sou mestre eu não sou professor eu sou bom eu sou um empurrão na sua vida você vem passa aqui no espiritualidade independente com o Fábio Santos o Fábio te dá um empurrãozinho e você vai você não fica aqui eu já falei em outras lives falo sempre se você quiser ficar seja muito bem-vindo com o meu amigo com o meu companheiro né mas isso tudo é seu isso tudo é seu tô aqui pra dar um empurrãozinho em você tá não pra que você fique aqui fazendo curso comigo por causa da vida vendo minhas lives por causa da vida pode ver à vontade mas esse não é o objetivo o objetivo é que daqui a algum tempo dentro do seu tempo daqui a uma semana daqui a um ano daqui a dez anos daqui ao tempo que for você reconecte com o seu eu superior desconectado você já tá que aumente essa conexão reforce essa conexão e você tem as informações por você mesmo é pra isso que eu tô aqui pra dar um empurrão sou guru sou mestre sou pônio falo palavrão vou no banheiro como faço as mesmas coisas que eu faço tá vamos então pra responder as perguntas aqui e aí estamos abertos pra qualquer tipo de pergunta quem quiser só saber da resposta pra tudo já pode desligar quem quiser saber de outras coisas pode perguntar que eu vou continuar aqui hoje eu tô pra variar um pouco querendo falar vamos lá vamos lá pra quem não tem Instagram eu comento aqui que vocês querem perguntar agora eu falo tá bom era mais que eu tentei deixar as coisas de uma resposta pra tudo mais compactadas o pessoal do YouTube fica bravo quando eu fico enrolando porque quem não tá no ao vivo também é chato eu ficar esperando eu ler as perguntas aqui olha Rosa Maris você fala participei de tantas vertentes religiosas eu também eu também eu vou te falar eu vou te falar olha catolicismo religião batista espiritismo umbanda candomblé e já li sobre eu fiz um curso de budismo eu li religião de fá também me deram um livro muito legal muito bonito yorubá tem muitas coisas tem muitas coisas legais em religião também a gente só tem que entender que religião é parte verdade e parte holograma isso não quer dizer que não serve pra mim não serve pra você pode servir pra você sim você pode cair muito bem dentro desse holograma eu quando vou pro Brasil eu visito uma casa espírita o dirigente espírita é meu amigo é uma pessoa que eu amo é uma pessoa fantástica é uma casa que me ajudou muito me ajudou muito então eu acho que a religião pode ser um primeiro passo pra muitas pessoas tá bom? vamos lá vamos lá vamos lá Fábio como esse 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 é complicado Silva Verner pergunta Fábio como fica o uso do sinal da cruz como símbolo de proteção recentemente aprendi que a forma correta em nome do pai do filho do espírito santo a igreja retirou a mãe se souber algo agradeço olha Silvio o negócio é o seguinte Jesus nunca foi crucificado cada vez que você faz o sinal da cruz pelo motivo que for você está reforçando o holograma reforçando o seu contrato jogando mais um imprinte pra cima de você tá? olha o que você me diz aprendi que a forma correta é em nome do pai da mãe do filho e do espírito santo forma correta? quem disse que é forma correta? pai filho mãe espírito santo mãe de quem? filho pai de quem? que salada é essa? a igreja retirou a mãe quer dizer você está vendo como a gente vai nadando nos dogmas nos hologramas se você quer uma resposta sincera do fundo do meu coração nunca faça o sinal da cruz e mais do que isso não tenha nem cruz em casa toda vez que você olha pra uma cruz reforça o holograma reforça o holograma da crucificação que a crucificação é o que? você já viu em alguma igreja Jesus rindo na cruz quando você entra na igreja? tá lá ele sorrindo aquele ser belo, fantástico forte poderoso iluminado como de fato ele é? não ele tá com aquela espinho na testa morto com machucado aqui sofrendo então cada vez que a gente faz a cruz cada vez que a gente vê uma cruz você tem uma cruz em casa você vê uma cruz na rua você vai na igreja vê a cruz é Jesus sofrendo é sofrimento aquilo no seu inconsciente aquilo no seu corpo astral é sofrimento é isso que você tá reforçando inconscientemente é o sofrimento é isso que você tá trazendo e a culpa e a culpa porque quem crucificou Jesus fomos nós não é uma coisa do pecado original todo mundo já nasce com pecado porra eu acabei de eu acabei de nascer já nasce com pecado é brincadeira a gente precisa rever alguns conceitos gente precisa rever alguns conceitos Suelen essa pergunta que você me fez ela é de uma profundidade que não sei nem se eu consigo responder qual seria o propósito da vida? e aí você continua ainda bem porque se você tivesse parado aí ia complicar a minha vida mesmo depois de sair da matrix do ciclo de reencarnações digamos assim qual o propósito da alma ou da mônada? gente a nossa proposta respondendo de uma forma mais simples possível é voltar pra fonte né então olha mais uma vez de uma forma muito simples e bem pastel a fonte cria uma mônada cria uma supramônada que cria uma mônada que cria um eu sou que cria um espírito uma alma que cria um fractal que volta pra alma que volta pro eu sou que volta pra mônada que volta pra supramônada que volta pra fonte então a fonte cria formas de ter experiência nas diversas dimensões diversos mundos e tudo mais e leva essa experiência de volta tá bom? espero ter respondido tá? no momento planeta terra o nosso objetivo é sair desta prisão já que a gente não consegue e aí essa é uma outra discussão transformar o planeta num planeta legal sem ser prisão isso aí não cabe a gente cabe aos bambamãs lá em cima então vamos sair da prisão né? ô Vânia Floripa maravilha hein Floripa estamos aí já já vou falar já hein em agosto estou em Florianópolis com o curso Despertar Galáctico 1 estou em Florianópolis o pessoal que está cadastrado no meu site já sabe já recebeu meu e-mail é isso aí Daniela roda de samsara esse ciclo reencarna nacional essa sacanagem que colocaram aqui pra gente na terra tá? a Célia tem uma pergunta muito boa aqui reencarnação está ligada a um processo de culpa por não ter evoluído o suficiente cobranças de nós mesmos ou da hierarquia? então Célia aqui no planeta terra nesse momento que a gente está essa roda de samsara que a gente chama a reencarnação está 100% ligado a culpa e a emoções e aí eu lhe explico eu já falei isso em outras lives mas a maioria 60% de vez em quando até mais chega até a 90% das nossas encarnações elas não são verdadeiras são holográficas são implantes são culpas olha a cruz aí de novo colocadas no nosso inconsciente em forma de memórias em forma de imprins e tudo mais quando a gente vai para o outro lado e mais uma vez eu estou respondendo rápido de uma forma bem pastel aqui para ver se liga alguma coisa aí você consegue entender o que eu estou falando tá bom? para você pesquisar um pouco mais sobre isso também quando a gente chega do outro lado a gente tem culpa a gente fala assim ah eu preciso voltar porque eu não acredito por exemplo ah eu fui nero eu coloquei fogo em Roma eu preciso voltar para Roma eu preciso reparar essas pessoas como é que eu coloquei fogo em Roma eu matei milhares de pessoas eu preciso voltar e resolver isso então você vai lá e fala assim eu quero encarnação pelo amor de Deus eu quero reencarnar me põe lá em Roma de novo que eu preciso reparar esse mal que eu fiz primeiro você não foi nero porra nenhuma você não pôs fogo em ninguém mesmo que você tenha pouco fogo dá para você resolver as coisas do outro lado você não precisa reencarnar e a partir do momento que você reencarna você não lembra que você foi nero você não lembra que você põe fogo em Roma e vai fazer as merdas tudo de novo aqui uma outra forma de te prender aqui porque isso é uma forma de te prender aqui são os esse é o mais difícil é o apego familiares e tudo mais então eu falo assim você desencarna seu filho sua filha fica aqui encarnada você fala meu Deus eu preciso reencarnar porque eu preciso voltar para minha filha eu estou com tanta saudade da minha filha eu vou voltar como filha dela eu vou voltar como filho do meu filho eu vou voltar como meu bisneto eu vou voltar pelo amor de Deus me faz reencarnar que eu quero voltar eu quero estar com minha filha mais uma vez você fala você quer reencarnar vamos lá filhinho reencarna aí quando você reencarna você não lembra que você era mãe você não lembra que você era pai você não lembra nada você não lembra nem o que você está fazendo aqui e já nasceu com o pecado lembra da igreja já nasce com o pecado de novo então são formas a reencarnação como está como está posta na terra atualmente nesses últimos milhares de anos é essa chamada essa roda de samsara essa prisão para que a gente continue esquecendo 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 tendo mais culpa tendo mais culpa tendo mais culpa e alimentando essa roda maligna se a gente se aqui esse é um adjetivo bom para usar nesse nesse caso né nada fácil maravilha flash Rio Grande do Sul olha tomara que eu consiga esse ano para ir mas se não conseguir o ano que vem com certeza eu vou tá vamos lá vamos lá olha tem gente que lembra das vidas ainda hoje maravilha Vânia o que você quer saber dos animais não entendi que a pergunta ficou meio em cima eu não sei qual assunto que eu estava falando se é reencarnação os animais também também reencarnam eles fazem parte de uma consciência coletiva tá os animais eles não tem a consciência totalmente individualizada eles fazem parte de uma consciência coletiva e eles quando desencarnam também voltam a essa consciência e reencarnam de novo tá bom não sei se é isso que você estava perguntando tá bom Carol pergunta a reencarnação é sempre compulsória ou existe algumas pessoas que vieram missionários então esse negócio de reencarnação compulsória é a historinha da carochinha que te contaram tá não tem reencarnação compulsória na verdade quando você chega do outro lado você pede pelo amor de Deus por esses motivos que eu acabei de de explicar aqui pra voltar a encarnar o que você tem que fazer quando você chegar do outro lado é falar assim aqui não, nego eu não volto mais ah, mas você tem que reparar eu falo repara aqui desse lado não precisa ir pra lá não na verdade quando a gente abre o consciencial tô sendo aqui engraçadinho mas quando a gente abre o consciencial quando a gente estabelece a hierarquia é o contato de novo com a nossa hierarquia essa conexão com o nosso eu sou quando a gente passa por outro lado a gente já vai ser resgatado tá gente a gente já vai ser levado pra onde a gente tem que ser levado mesmo não pra essas colônias ainda dentro do chamado umbral pelos espíritas em que vem com essa conversinha pra gente reencarnar tá bom? reencarna não se tem pessoas com missão tem sim existem missionários sim tá bom? eu posso comentar aqui em outras lives os entrantes as pessoas que até a oitava nona encarnação mais ou menos a sétima oitava encarnação essa pessoa ainda tem alguma conexão maior com o outro lado depois ela começa a perder então normalmente esses missionários encarnam umas cinco seis sete vezes depois não encarnam mais aqui tá bom? e a gente tem N exemplos de missionários mas existem sim pessoas que não estão nessa roda reencarnam por algum propósito é gente tem umas pessoas aqui falando algumas verdades aqui que eu não vou falar nem em voz alta mas depois vocês vocês leiam os comentários que estão muito bons tá bom? ai Roseli vai presentear vai presentear a família com o meu livro vai arrumar encrenca hein? que história você vai contar no Natal hein? como é que vai ser quando reunir todo mundo? ai ai é vim em luz sabemos muito pouco mesmo a reencarnação Margareth pergunta a reencarnação é projeto da luz ou dos não luz o karma também é projeto de quem? na verdade a reencarnação ela é uma ela é uma o que? uma lei? ela é uma característica do universo né? o que não é característica do universo é reencarnar do jeito que a gente reencarna aqui esquecendo de tudo tá? em outros mundos em outras épocas em outras dimensões os seres reencarnam com a memória de quem eles foram sabendo do porquê que estão ali com algum motivo reencarnar é mudar de um corpo né? e eles escolhem ah, eu quero encarnar ali agora eu não quero mais quero ali na verdade você escolhe de acordo com o seu nível consciencial mas essa é uma discussão grande que a gente vai falar com certeza no Despertar Galáctico no curso e que aqui valeria uma live só disso né? mas você eu tenho certeza que você entendeu onde que eu tô querendo chegar tá? a... Andréa tá perguntando se vai ter meu livro lá em Bento Gonçalves vai sim tá bom? o livro vai estar sendo vendido lá sem problema ah... é bastante humildade pra gente viu gente ah... vou pro Rio Grande do Sul sim gente pode deixar ah, eu falei eu falei de karma outra pessoa aqui falando de karma Célia também falando de karma Dharma e tudo mais eu sempre comento aqui que karma não existe né? eu falo que karma não existe porque existe ação e reação o karma a definição de karma pelo menos na minha visão é alguma coisa que você precisa pagar em vida ou precisa reencarnar para pagar tá? isso não existe tá? não existe lembra do nosso querido falecido Padre Quevedo? não existe tá? isto é um dogma isto é um holograma colocado pra gente ó entendeu? o que existe é a lei do retorno essa essa lei do retorno é você pagar alguma coisa que você pegou ou você sofrer a consequência de alguma coisa que você fez seja ela positiva ou negativa ela não precisa ser encarnado enquanto nesta vida ou você ter que voltar aqui pra que isso aconteça isso pode acontecer do outro lado tanto bom quanto ruim tá bom? essas consequências não precisam gente gente vocês não precisam reencarnar mais na terra tamo junto? eu não volto essa já essa já é a minha última já me foi avisado tomara que vocês tenham esse mesmo aviso mas uma pra frente mas se não tiver aviso não tem problema chega do outro lado e fala assim volto não tá? e vamos deixar claro o planeta é maravilhoso Gaia a consciência do planeta é maravilhosa o planeta é lindo 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 fantástico a terra é fantástica ver os seres que estão aqui os animais a natureza opa eu tô falando do planeta tá? o problema é que pegaram um lugar maravilhoso e fizeram uma prisão né? então infelizmente é a mesma coisa que você pegar sei lá fazer Florianópolis né? Florianópolis só de Floripa um beijo Florianópolis essa ilha maravilhosa praias maravilhosas pessoas maravilhosas lindas não sei o que fala assim pronto fecha aquela entrada pro continente e fala assim agora vai virar Alcatraz aqui a partir de agora isso aqui é Bangun isso aqui é uma prisão é um presídio né? e coloca um monte de nego lá que não presta dentro de Florianópolis como é que vai ficar é um lugar maravilhoso que vão estragar uma hora né? foi isso que fizeram com o planeta mais uma vez Margarete a reencarnação não é projeto de luz não luz é um projeto esse negócio de luz não luz chega a partir do 7D 8D mais ou menos não tem mais dualidade dualidade é coisa nossa que não tem luz não luz são leis do universo a reencarnação e a lei do retorno são leis universais são coisas que acontecem no universo não é luz não luz essas coisas não existem lá pra cima tá bom? vamos lá vamos lá vamos lá tem coisa aqui que eu tenho que apertar né? pra ler tudo daí ele pergunta sobre a sequência do fractal até a mona mas tem um capítulo do Resposta pra Tudo que eu falo sobre isso e quando eu chegar na live do capítulo eu menciono mais tá bom? tem algumas lives que eu comento de vez em quando eu falo mas quando eu chegar nesse capítulo eu entro um pouco mais de detalhe meu xará aqui de novo perguntando o kardecismo também desvirtuou que o Chico Chico Xavier tentou nos dizer então Fabio começando primeiro que o Chico Xavier foi um dos maiores seres que já encarnaram no planeta Terra sem dúvida nenhuma na nossa vida pelo menos quando ele tava vivo eu tava vivo né? eu também tava encarnado pelo menos na minha vida foi o maior ser e o maior durante eu sei lá talvez 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 Jesus quando veio e pra mim o Chico depois talvez entendeu? é um dos não quero fazer ranking comparar nada disso mas um espírito fantástico uma iluminação de um nível hierárquico fantástico só que o Chico o que ele falou público abertamente ou através dos livros e tudo mais é pras pessoas poderem entender dentro do que eles são capazes quando a gente fala assim Jesus contou muita parábola e tudo mais é verdade a gente aprende por historinha Chico também fez muitas historinhas se a gente começar a falar aqui das historinhas do Chico Emmanuel e tudo mais principalmente espírita vai cair da cadeira se a gente falar que André Luiz nunca existiu e tudo mais mas deixa eu ficar quieto então muitas historinhas que o Chico contou foi pras pessoas aprenderem as coisas pra mudar seus comportamentos e tudo mais então na verdade gente não importa se você é espírita se você é católico se você é ateu se você é o que quer que seja no fundo o que importa é o famoso reto viver reto pensar reto agir então é ou resumir aquela máxima de Jesus que é fantástica não fazer ao próximo que não gostaria que fizesse a ti mesmo ou fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a você que o famoso amar ao próximo como a ti mesmo amar não é amor vou aí te dar um abraço esse é o respeito harmonia o respeito esse é um amor galáctico e foi isso que o Chico passou a metodologia que ele utilizou não importa a metodologia não importa o que importa é a mensagem a mensagem é a mensagem de amor amor harmonia amor galáctico Chico como um fantástico fantástico história dele ser realmente sensacional parte do eu disse cardecismo parte do espiritismo desvirtua isso essa parte que está mais institucionalizada quando o espiritismo deixa de ser doutrina e começa a ser religião começa a complicar começa a ter dogma começa a ter ritual e aí aí me perde então essa história do sinal da cruz eu sei que muita gente aí está André pergunta mas a imagem de Jesus tem algum problema que imagem de Jesus que você tem aí André é aquele loirinho de olho azul bonitinho com a barbinha para fazer estou só te enchendo o saco a imagem de Jesus fica difícil falar tem problema a ter não tem problema a ter que conotação você dá para aquilo quando você olha para a imagem de Jesus aquilo te passa o que você ter uma foto aquela imagem aquele desenho de Jesus serve o que para você serve como lembrar do amor lembrar de coisa boa então ótimo tenha podia ser a foto de uma cachoeira podia ser a foto de um sapo de uma tartaruga de uma águia de um galo se aquilo te passa alguma coisa boa te faz ter uma conexão maior seja feliz vamos ver o que mais desculpa gente que eu estou lendo aqui ô Susena você sabe que eu vou confessar uma coisa eu estou tentando ir para Salvador sim eu estou tentando ir para Salvador ainda esse ano como eu digo gente os cursos eu começo a escolher as cidades para onde eu vou fazer os cursos primeiro e as palestras através do número das pessoas que me seguem tem aqui tanto Facebook YouTube as redes sociais elas dão umas estatísticas e me dizem quantas pessoas tem em todas as cidades e tudo mais não tem tanta gente assim no Nordeste infelizmente eu gostaria que tivesse muito mais eu estou louco para ir para o Nordeste principalmente Salvador é a minha primeira opção inclusive Salvador e Fortaleza eu estava em dúvida mas a gente estava mais para Salvador porque tem uma pessoa lá que pode me ajudar então eu estou querendo ir para Salvador mas na verdade tem pouquíssimas pessoas eu diria que não tem nem 10 pessoas aqui que me seguem de Salvador então se você puder ajudar e chamar as pessoas de Salvador para seguir as lives talvez eu vá mais rápido para ir tá bom vim em luz você está falando aqui o Rodrigo Romo fala que apenas 20% da população da Terra possui alma isso não está correto tá bom ele não fala isso com certeza eu vou tentar aqui interpretar o que você está colocando meus mestres me informaram que uns 40% da população da Terra possui alma isso me impacta pois tem muitas implicações você poderia comentar um pouco então vim em luz provavelmente não sei o seu nome mas é de uma página enfim o que o Rodrigo fala e que eu comentei inclusive uma entrevista que eu fiz com ele vocês podem ir lá no YouTube tem entrevista que eu fiz com o Rodrigo Romo lá em Lisboa o que ele diz é que 23% da população e isso eu também assino embaixo 23% da população não deveria estar aqui nessa roda de samsara 23% da população 23% dos fractais de alma que estão encarnados na Terra ou não estão na egrégora da Terra encarnados ou não são pessoas que estavam em missão e acabaram sendo presos aqui pela barreira de frequência pela 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 roda de samsara milhares de anos atrás então é são esses são os 23% da população da Terra tá bom mas todos tem alma todos são fractal de alma tá aí você tá falando que seus mestres informaram que são 40% eu não sei se é 40% do mesmo que eu tô falando tá bom mas dentro desses 23% que não deveriam estar aqui são essas são pra essas pessoas que eu falo são pra esses 23% que eu falo né são pessoas que tem mais condição de entender o que eu tô falando só que infelizmente dentro desses 23% mais ou menos uns 7% conseguem atualmente absorver o que o o que a gente tá comentando e uns 3, 4% realmente despertaram então realmente os números tão baixos a gente precisa aumentar isso e chegar no máximo possível perto desses 23% antes de 2026 mais ou menos que é quando acontece a convergência da linha temporal mas isso é uma outra conversa como você entrou num assunto um pouco mais complexo eu não queria ir muito nesses assuntos complexos sem antes falar de outras coisas entendeu a gente pode até conversar sobre essas coisas mas eu acho que as pessoas precisam escutar muito mais outras coisas antes desses assuntos de linha temporal e 23% e tudo mais tá bom Ari tá confirmado sim o curso em Floripa tá eu só não lembro agora quais são os dias eu acho que é 17, 18 de agosto tá tá confirmado e atendimento dia 19 de agosto tá bom vou atender um dia só eu coloquei no site já só que tá dando problema lá com a inscrição e o pessoal do UOL ainda não me retornou infelizmente tá mas já tá confirmado tá bom Rio de Janeiro maravilha boa noite tamo aí 18, 19 de maio eu já falei um pouco do conceito de karma desapego maravilha hoje eu tô falando pra caramba nossa senhora a Nátaly pergunta Fábio quando não iremos mais precisar de encarnar a Nátaly já falei você já não precisa mais você já não precisa mais tá acorda só acordar acorda que você não precisa mais ah Adele a quem nos interessa colocar nessa roda de samsara vê a minha última live falando do que é a cabala o que é a aliança governo secreto tudo mais essa galera aí tá agora no livro eu comento um pouco essa história e eu vou mais a fundo no curso despertar galáctico porque nem no livro nem na live dá pra ir muito profundo como essas coisas aconteceram vocês já viram aqui falando sobre roda de samsara sobre barreira de frequência tudo mais então preciso contar essa historinha de como tudo aconteceu alguns de 90 mil anos 80 90 mil anos pra cá tá eu cheguei aqui um pouco antes disso e também fui pego nessa nessa barreira de frequência então preciso contar essa história que não dá muito tempo de contar agora mas levantaram essa barreira de frequência a gente ficou preso aqui e aí começaram começaram a vir vários refugios de outros planetas pra cá começaram a encarnar aqui fez essa egrégora maledeta que a gente tem aqui esse consciente coletivo que nos prende e a gente ficou preso nessa roda aqui mais ou menos de uma forma bem por cima tá mas vamos conversar mais sobre isso mais pra frente tá bom a gente pode isso é uma live só dito só disso gente vamos chegando por fim da live né o que que vocês acham é o Willeton comentou aqui o Rodrigo Goma disse que é a sexta é a sexta encarnação do Rodrigo aqui é a segunda encarnação do Drunvalo Melchizedek por exemplo existem outras pessoas que tem poucas encarnações aqui Andréia tá perguntando onde podemos saber a agenda dos seus cursos vocês podem saber tudo sobre mim gente tudo no meu site fabsantos.com fabsantos.com entra lá tem agenda do ano inteiro na parte de livros tem o meu livro na parte de terapias na parte de atendimento tem todas as terapias na parte de links tem todas as referências do que eu falo na parte de vídeos tem o YouTube na parte de sobre tem a minha história tem o que que eu tô falando tem tudo no meu site tem tudo gente tudo tá bom Josiane Brasília também tô tentando ir pra Brasília esse ano tá vamos ver chega né gente tá bom depois quando terminar a live aqui eu vou respondendo as perguntas e os comentários aqui no Facebook tá bom mas eu acho que tá bom por hoje eu acho inclusive que já deve ter passado de uma hora né mas é isso vamos me despedindo então gente tá eu vou vocês podem continuar mandando as perguntas aqui nos comentários eu vou responder aqui depois que acabar a live tá podem me mandar também no meu site vocês tem lá a página de contato vai direto no meu e-mail eu mesmo pessoalmente respondo todos os meus e-mails pessoal que tá no YouTube assistindo no gravado também pode deixar nos comentários aqui que eu respondo tá bom e todas as informações que vocês quiserem fabsantos.com vai lá no meu site se vocês me seguem aqui no Facebook continuem as lives vão voltar a qualquer momento se você tá vendo no YouTube também vou fazer live no YouTube essa aqui é no Facebook mas vou fazer no YouTube também e pra quem tá no Instagram eu comentei eu falei que eu fiz uma live no Instagram ontem arroba espiritualidade independente tudo junto eu fiz uma live falando da Venezuela fiz uma live falando do David Icke que foi proibido entrar na Austrália comentei um monte de coisa então quem tiver Instagram segue lá e eu vou fazendo as lives esporadicamente nos três canais nas três redes tá bom gente? muito muito obrigado mais uma vez pela audiência terminando aqui mais uma live do livro A Resposta Pra Tudo capítulo 2 e 3 daqui a um mês final de março eu volto com a live sobre vida extraterrestre mais um capítulo do A Resposta Pra Tudo tá bom gente? um beijo um abraço até a próxima tchau tchau gente tenha uma boa semana tá? tchau